Música Hello! Tudo bem? Hoje eu tenho um recado para dar-lhes. Os membros voltaram, yes! Há muito tempo atrás eu tentei ter membros no canal, mas era muita coisa, eram membros, era discord, eram enigmas e eram sete pecados capitais e eu não conseguia, eu não aguentei. Mas agora eu estou disposta a ter membros novamente. Então se você quiser ver os vídeos com antecedência, ter os seus comentários destacados e escolher os próximos temas dos próximos vídeos e claro, apoiar o meu canal, é só você se tornar um membro, um vitoriano. Eu deixei esse nome engraçado, eu quis colocar. Vitória, não tem dinheiro, o que eu faço? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo com seu tio, com sua tia, com sua avó, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu amigo, com sua sogra, com sua namorada, com seu namorado, com seu sobrinho, com sua sobrinha, com seu cunhado, com sua cunhada. Comenta aqui embaixo, nossa que vídeo legal, nossa que vídeo sensacional, me diverti demais, foi muito legal, aprendi muita coisa, estou muito feliz, eu vou me inscrever no canal, vou me dar like, eu vou compartilhar, eu vou te seguir a partir de agora. Também me ajuda. E, talvez eu me arrependa de dizer isso. Se até o final desse mês a gente conseguir 300 mil inscritos, eu vou fazer uma semana inteira de análise de personagens e uma semana inteira de casos criminais. Pode ser? É isso, dei meu recado, agora vamos navegar por águas turvas e falar sobre o complexo mundo feminino. Vamos lá. Se você mora na caixa d'água da sua avó e nunca ouviu falar desse filme, Meninas Malvadas conta a história de Cade, uma adolescente tentando sobreviver ao ensino médio, e na escola ela conhece as Poderosas, que são as três meninas mais populares, que são lideradas pela Regina George, que é a Abelha Rainha, a rainha da escola. Junto com os seus dois amigos, a Cade começa um plano mirabolante pra tentar derrubar a Regina George, mas acaba se perdendo no personagem e se torna uma Poderosa. O roteiro desse filme foi escrito pela Tina Fey, que é a professora dentro do filme, e ela se inspirou no livro Queen Bees and Wannabes, que é um livro de autoajuda que fala sobre como as meninas formam grupos e são agressivas umas com as outras. Outro filme parecido com Meninas Malvadas é Heather, ou Atração Mortal em português. É um filme de 1988 e nesse filme também tem as três garotas mais populares da escola, e a protagonista também é aceita no grupinho delas. Heather segue um caminho mais sombrio, mais sinistro, tem mortes e explosões, já Meninas Malvadas é um filme mais teen. Os dois filmes são ícones da cultura pop, mas a gente conhece mais Meninas Malvadas, porque é um filme mais recente, de 2004. Esse filme ficou tão popular, além das atrizes maravilhosas, porque ele é muito real. No sentido de todo mundo já conheceu uma Regina George ou outras versões dela. A maneira como as personagens vivem falando mal uma das outras, a rivalidade feminina, o desejo de se encaixar, odiar a garota popular, mas ao mesmo tempo querer ser amiga dela porque você também quer ser vista, a maneira como a Menina Malvada age... hidratação. Porque as pessoas acham que ser uma Regina George é falar mal de todo mundo na cara deles, é ser ignorante, é falar tudo o que pensa, é ser mal educada, mas se você fizer isso, você não vai ser uma Regina George, você vai ficar sozinha. A Regina George é a representação da falsidade. Ela não vai falar mal de você na sua cara, ela vai falar mal de você nas suas costas, na sua frente, ela vai te elogiar, falar, nossa, eu adorei a sua saia, quando você for embora, meu Deus, essa é a saia mais feia que eu já vi na minha vida. Ela não vai sair por aí falando mal de todo mundo, porque ela tem uma reputação, ela tem um status a manter. Com o passar dos anos e o aumento das redes sociais, as Reginas George da vida foram se transformando. Agora, ela é uma influencer, é a garota que recebe várias curtidas na foto, é a garota que tem vários seguidores, é a garota que tem uma influência em cima das pessoas. E um exemplo de uma nova Regina George é a vilã do filme De Volta ao Baile. Antes, a protagonista era uma Regina George original, depois acontece todo o rolê do filme, e a nova Regina George é a garota com vários seguidores. O que a Regina original e a nova Regina tem em comum é que as duas são falsas. Então, quando você diz que quer ser uma Regina George, você tá dizendo que quer ser falsa, mas por quê? O que você ganha com isso? Ah, é porque eu quero controlar as pessoas. Isso vai dar certo até certo ponto. Porque quando você constrói a sua personalidade em cima de falsidade, mentiras e enganações, você tá construindo um império de cartas. E sabe o que acontece? Quando você tira uma dessas cartas, o império inteiro cai. E as pessoas vão ver que você não é uma Regina George, você é uma coitada. Eu poderia dizer que a síndrome da Regina George é uma necessidade de chamar atenção, é uma falsa autoestima, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, que é o vídeo da Mary. Então, se você tiver interesse, vai estar aqui em algum lugar. Vai lá assistir. Hoje, eu não quero falar de aparências. Hoje, eu quero falar de comportamentos. Ah, que fedor, Fred. Esse peito seu. Hum, que pedido fedido do caramba. Não se fede, você tá podre? Você tá podre? Tá podre? Peidão. Peidorreiro fedorendo. Peidão fedido. Fedido se pediu. Pedido. O mundo feminino, às vezes, ele é maravilhoso. Às vezes, ele é um inferno. Hoje em dia, pelo menos na minha bolha, eu vejo menos rivalidade feminina e mais união, menos julgamento e mais, sabe? Pessoas tentando se entender melhor, se respeitando, se preocupando umas com as outras. Mas eu sei que essa ainda não é a realidade de todas as mulheres. Eu vou usar de exemplo a polêmica base da Virginia. Eu não vou falar sobre preço, qualidade, nada disso. Ela anunciou a base, que é realmente muito cara, vamos combinar. E aí, veio o fatídico vídeo da Karen Bakhine. Depois disso, ela virou alvo de chacota. E você percebeu como as pessoas estão sempre mais dispostas a xingarem, a humilharem, a cancelarem, a debocharem, a demonizarem as mulheres? Depois que viram que a base dela era ruim, pronto. Isso virou munição pra acabarem com ela. E eu não vou entrar no tema, ah, ela merece ou ela não merece ser atacada. Mas a gente sabe que quando é uma mulher sendo cancelada, o bagulho é sempre muito louco. Porque no mundo masculino, quando um cara faz merda, ele tem os brothers, ele tem os parceiros, ele tem uma penca de macho defendendo ele, e ele tem um monte de mulher defendendo ele. Quando uma mulher é cancelada, dificilmente ela vai receber apoio em massa das mulheres. Eu não estou dizendo que isso nunca acontece. Ah, as mulheres nunca defendem outras mulheres. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa não é a regra, é a exceção. Na maioria dos casos, mulheres atacam mulheres na internet. Exemplos, cancelamento da Karol Conká, cancelamento da Karen Bakhine, cancelamento da Virginia, cancelamento da, sei lá, Hailey Bieber. Todas fizeram algo ruim, ou que foi considerado algo ruim, mas as consequências são sempre as piores. Perdem amigo, perdem seguidores, perdem contratos. E eu não estou falando só da bolha do Twitter. Eu estou falando do dia a dia. Parece que a gente gosta de ver uma mulher mais bonita, ou mais bem sucedida, se dando mal. E a gente só espera ela se dar mal para acabar com ela. E eu não estou falando se a pessoa mereceu ou não o cancelamento. Eu estou falando que o tratamento é diferente. Quando um homem faz merda, os homens se apoiam. Quando uma mulher faz merda, as mulheres se atacam. Sem contar das vezes em que uma mulher ataca outra mulher para defender macho. Eu fico maluca. Eu tenho gravado na minha memória o dia em que um DJ, sei lá das quantas, agrediu a esposa. Tem vídeo dele agredindo a esposa. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ganhou seguidores. Ele ganhou seguidores depois que vazaram um vídeo dele agredindo a esposa. Simplesmente. Enfim, quando eu estava montando o roteiro desse vídeo, eu pensei em comparar as mulheres com síndrome de Regina George com os homens Red Pill. Mas eu percebi que tem uma diferença muito grande entre os dois. Os homens Red Pill se apoiam, se ajudam, se respeitam, se protegem, são brothers, são parceiros. Eles vivem uma dinâmica meio bizarra, meio, sei lá, mas eles se respeitam. Eu não estou falando que eles são legais. Só para vocês, enfim, entenderem. As mulheres não têm essa união, não têm esse respeito, não têm essa parceria. Esse desejo de ser uma Regina George é justamente o desejo de ser a abelha rainha, a que ganha, a que é mais vista, a que é mais bonita, a que tem mais curtida. Porque se é uma competição, alguém tem que ganhar. E se eu vou ganhar, eu vou falar mal de você pelas costas. Eu não estou nem aí. Se eu tiver que arrebentar com você e com a sua reputação, eu vou fazer isso. Eu não ligo. E isso é algo inconsciente, porque a gente foi criada nessa realidade tóxica. A sua primeira antagonista é a sua mãe, enquanto o seu pai é o seu herói. Às vezes, a gente está tratando mal uma menina sem nem perceber. E é algo tão enraizado que a gente acha que é normal, que faz parte da essência da mulher, mas não, a gente não é assim. A gente foi criada pra ser assim. A gente não precisa competir entre si. A gente está no mesmo barco. A gente está do mesmo lado. Hoje em dia, as coisas estão melhorando. A gente está se unindo mais. A gente está se respeitando mais. A gente está se apoiando mais. Graças a Deus. Estava na hora já da gente começar a fazer isso. Mas ainda é pouco se comparado à rivalidade feminina, que ainda é muito forte. Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, porque às vezes eu leio o meu roteiro e eu fico, será que eles vão entender? Será que eles entenderam a mensagem que eu quero passar? Eu espero que sim. Então, mulher, você não precisa ser a Regina George, você não precisa ser falsa com as suas amigas, você não precisa entrar nessa competição que a gente acha que é natural. Vamos se unir. Vamos ficar juntas. Dá a mão pra mim. Vem comigo. Vamos se juntar e quebrar vagabundo na porrada. Vamos começar uma revolução. Vamos criar uma seita. Dane-se. Só nossa. Os homens que vão criar os filhos agora, que nem pinguim. Vamos se unir, minha querida. Vamos ficar juntas, porque a gente tá no mesmo barco. Tá bom? Linda. Vem comigo. Se inscreve no meu canal para mais dicas de como ser feminista. Eu sei que esse assunto é muito mais complexo. Esse vídeo é só pra te dar uma luz, é só pra fazer você pensar um pouquinho. O assunto é muito mais complexo do que isso e eu sei, eu estou ciente disso, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de virar um membro. Se você quiser virar um membro do meu canal, eu vou agradecer bastante. Membro, se inscreve, like, compartilha, fala pro seu primo, olha, ela vai fazer uma semana de casa criminal e análise de personagens. Se inscreve no canal dela, pelo amor de Deus. Tá bom? Um beijo pra você, viu? Se cuida. Lindo. Linda. Perfeitos. Tchau. 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 Tchau.